Hoje em dia os apartamentos são apertamentos, não é tudo apertado, pequeno, não tem se anda assim de lado. Se abrir uma porta, adeus, você não entra mais no quarto. Pois é, pra você que está num desses lugares, que é a maioria das pessoas, nada melhor do que móveis arrojados, modernos, com design avançado como esse. As portas são assim, ó, quer dizer, não tem o menor problema de espaço, fica tudo muito bem arrumado e muito bem acabado. A gente tá aqui, claro, né, seu Leandro, você já percebeu, o Bom Tempo é a loja de fábrica. Esse módulo aqui, pra você ter uma ideia, são quatro prateleiras mais o cabideiro. Vai sair três parcelas de R$ 3.990.000. E são módulos separados, quer dizer, que você pode fazer o que você quiser, montar da forma que fica melhor na sua casa. Esse dormitório inteiro, por exemplo, com um gato aqui passando embaixo da cama, saiu de baixo da cama. Todo esse dormitório é fantástico, né, dá pra você guardar, fazer um guarda-roupa divino aqui. Se você comprar, você vai ganhar essa cama em Mogno. Olha que maravilha. Qualquer coisa que você comprar na loja, você vai ter 30% de desconto à vista ou em quatro pagamentos sem juros. Então, não é pra você perder. Realmente não é, porque, olha, são móveis muito avançados, design bonito, qualquer ambiente fica bonito e tá com um grande desconto. Então, amanhã vai estar aberto esperando você das 9h até as 15h. Esse precinho vai ficar até sábado que vem. A vinda é Lucas Longueira, H6781, em São Bernardo do Campo. O telefone é 414-5599. Deixa de coisa apertada, não dá certo, sabe? Você precisa de espaço. Bom tempo.